Bom, esse é um momento importantíssimo para o Partido dos Trabalhadores, para toda a sua militância, para todas as pessoas que acreditaram nesse projeto e que hoje nós temos um governador do PT, que nós temos vários prefeitos do PT, hoje é um momento importante da gente estar avaliando nossa trajetória, avaliando as nossas estratégias e fazendo com que a gente busque novas estratégias e novas formas de consolidar a democracia, de consolidar o nosso projeto e de dar novos rumos para um momento delicado que nós estamos vivendo e por isso a importância dessa participação do todo, para ter um partido popular, um partido democrático e tudo pelo socialismo.